Bom dia pessoal, um abraço e um salve para todos vocês que acompanham o canal aí Deixar uma mensagem rápida para vocês, nós estamos indo pescar aqui agora, eu e o Pastor Patrício Dizer para você o seguinte, que Jesus vem abençoar a sua vida Que Jesus vem entrar com providência na sua saúde, no teu trabalho Se você estiver fazendo um curso, que Deus venha abençoar Que você saia bem, com notas boas, faculdade Um salve para todos os trabalhadores aí E assim, você que estiver passando por uma dificuldade, lembre-se que Jesus padeceu na cruz Justamente para nos trazer a paz A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras nós fomos sarados Então se você quiser ter paz, se você quiser ter uma vida com abundância na presença de Deus Uma vida tranquila, uma vida em que você vai se livrar de todas as situações adversas O único caminho é Jesus Cristo Que você venha se apegar a essa palavra aí, essa mensagem nessa manhã E que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês que acompanha a gente aí no canal Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Quer falar alguma coisa, Pastor? É, nós agradecemos aí um bom dia na paz do Senhor A todas as pessoas que talvez vai chegar e nos ouvir aí, né E nós ficamos agradecidos em Cristo Jesus por mais um momento santo e glorioso que o Senhor nos concede, né Ele sempre fala através da palavra dele Que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpares Nem se detém no caminho dos pecadores Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite, né Então, nós estamos aí regrado pelo Espírito de Deus a cada manhã, a cada dia, né Esperando sempre as misericórdias de Deus Porque se não fossem as misericórdias de Deus, talvez nós seríamos consumidos Mas quando nós temos a nossa confiança em Cristo Jesus Tudo é possível aquele que crê E nisso nós confiamos no Senhor Então nós estamos saindo por mais uma jornadinha aqui de um advertimento Mas é um advertimento espiritual Para que o Senhor nos abençoe, nos guarde E possa abençoar todos que estão ouvindo nós nessa manhã aí, tá Que Deus abençoe e nos guarde a todos vocês, tá Amém? E a paz esteja com o moço Um abraço E segue a gente aí, vamos pescar Vamos ver Ó pessoal Ó pessoal, eu não peguei nada, mas o pastor já pegou uns piaus bons aqui ó Já saiu um anço Olha aí ó Uma leirinha aqui já ó Dois piaus, um mandi, três piaus? É três piaus, dois piaus, um timbaré e mais um Ó lá, entendeu? Tá fazendo já É um mandizão Agora sou eu Estou dando minha vida Tudo de medida É isso aí Vamos pescar Pegou pá Pegou também, essa é boa Essa é melhor do que essa aqui Deixa eu tirar a data telescópica aí Toma Telescópica Telescópica? Ó o leco, leco, vem vindo? Vem Vem Ó opa Capou outro? É pial também ó Pial, vai ser bonzinho Esse ainda dá um Pais que é um bichinho também É rapaz Pial bom Esse aqui faz cheiro a maior Carinho fio né É galera, eu ainda não tive a sorte de acertar o peixe ainda não Tem hora que ele puxa um pouco Tem hora que ele calma O pastor já se afundou aí pra dentro Tentar ir pra baixo Que eu estou aqui no mesmo canto ainda Volto e meia, dá uma puxadinha Aí para Amanhã na guarda Esperando ele carregar com força essa linha aí pra poder A gente divertir um pouco Isso aí, vamos ficar na guarda Aí ó Tá bonito lá Vamos ver se o cabra vem aqui por cima aqui, né? Olha o traço, olha aí, ó. Dá uma medidinha já, ó. Não dá? Dá. Olha aí, tá vendo? Tem até os cabra aí por aí. Eu tô quase escapando, hein? Olha, eu não escapo não. Tá vendo? Olha aí. Tá aí, né? Os cabra tá aí, porque aí a gente não pega mais. Vamos pôr aqui dentro de novo. Eu já tô enchendo é outro aí. Eu não peguei pão nenhum. Eu tô ruim, hein? Mamãe. 5x0 já pro próximo. 5x6 aí, ó. Ai, meu pai do céu. Tá indo pro meio do rio? Pira canjuba. Pira canjuba. Eita, peito. Será que é? É. Parece, né? Seu site mortal... Não. Não, mas tem sorte, filme isso, vai, tu, velho. Filho, não, não, dois minutos. Tá querendo fazer a filmagem, né? Faz na boa. Não deixa ir lá, não, deixa ir lá, não. Não, na moto, não tem jeito. Então, ela é muito grande, olha lá. Olha, olha, Deus. Sorte dela, né, gente? Mas ela vai, tá aí. Caiu. Olha, que beleza, viu, gente? Ih, rapaz, é grande, hein? O que o acaba falou aqui? O que passa mais será que é? Acho que não é, não, hein? O cara falou aqui que não dá pouco. Não é doida, hein? Assim desse lugar, né? Mas vamos ficar meio na saudade, né? Vamos ver isso. O que o cara faz, né? Deixa eu ver lá. Vê, né, o que o cara faz, né? Olha, vai. Parece que é uma piapari grande, hein? É não, é ela. É ela? É ela. Seus abençoe a vida dela se for ela. É uma piracanhuga. Rapaz, é uma bicha bonita, hein? É bonita e briga bonita também. Não dá para o amigo. Hum? Não dá para o amigo tirando. Não, rapaz. Tira aí. Não, não, não. Filme e tira aí para nós aí. Vai lá. Tira aí, rapaz. Vai lá. Vai lá. Tira aí, rapaz. Segura aqui, ó. Faz a filmagem aí. Ó. O homem pega e eu tiro, é? É o orgulho do amigo. Vai ficar à vontade aí. Ô, trem. Aí, vai na fé. Vai na fé aí que você vai ver o rebuliço. Eita. Já manta mesmo. Não, é grande. Você traz para lá. Porque estava com o calhão, ela vai do lado. Olha lá, está uns três quilos. Três, quatro quilos. Tira a vara aí, rapaz. Doido, hein? Rapaz do céu. Vai querer pegar mesmo só para ver mesmo? É, mas você tem que soltar, ué. Eita, pique. Agora virou onda. Não dá para ver, não. Desce na paz de baixo, sabia? E pega essa muretinha do lado de cá aqui, ó. E você vem mais foscelhado. É o Japão. Eita, Japão, velho de guerra. Eita, leco, leco. Vem, bichinha. Vem aqui, minha filha. Não vai cortar você. É apenas um... Um adjeitimento, né? Se tivesse mais um fominho aqui, talvez dava um problema, né? Mas não. Vamos só para nós tirar a noção. Porque do anzol ela não escapa, não. Porque é muito... É muito... O anzol é grandão demais, gente. Calma aí, calma aí. Calma aí, pega ali, Japão. Vai lá, Japão. Quebrou. Peguei a mão. Peguei a mão. Peguei a mão. Vai se acabar. Não, peguei. Só para tirar uma foto. Quebrou a linha, Praça. Quebrou. Vai lá, vai lá. Só para tirar uma foto, viu, gente? Tirou um anzol da boca dela aí, ó. Eita, leco, leco. Opa! Praça, deixei o alicate lá no coisa. Para me pesar ela, para ver. Vixe Maria. Coitado, hein? Não escapava muito, cortou, foi a linha, viu, Japão? Vai no chão mesmo, viu, Japão? Porque o negócio vai machucar, bichinho. Espera aí. Toma, meu filho. Vai lá, você aí. Ela puxa pela frente aqui, ó. Aqui é a coisa. A coisa lá frente ele sai mais fácil do que voltar para dentro, é? Isso. Aí, ó. Aí, rapaz. Deve dar até uns 5 quilos, né? Ah. Praça, segura ela aqui que eu vou pegar o alicate lá para não pesar ela. Pega lá, vai lá. Aí pesa e já solta ela. É, vai lá. Outra. É, vai lá. Tirar uma base assim que está filmando ali, meu filho. Tá. Só que você tirar uma base. E meu braço, o tamanho que é, olha, maior do que meu braço. Isso aqui vai para você, Ednaldo. Para você tirar uma base, sempre que você está olhando isso aí, viu. Eita, leco, leco. Calma, filho. Meu pai do céu. Praça, aqui. Quantos? 9 quilos? 4,6 cento, 4,7 cento por aí. Meu Deus do céu. Olha, sabe o que? O Guinaldo está sempre olhando lá, que os caras não pegam, não sei o que. Agora está aí, Guinaldo. Aí, ó. O Patrício que pegou, hein. Só ajudei a tirar. Olha, gente, essa daqui, ela é proibido. Então, vamos fazer a soltura dela aqui. Vai embora, bichão, mano. Olha aí, olha que beleza. Olha que beleza. Claro que eu vou junto. Olha dentro do rio. Vou embora, olha lá. Daqui a pouco ela afunda, hein. Vai embora. Isso aí, seu Patrício. Daqui agora. Você é terrível. Pelo menos, garantiu a emoção. É. Aqui é um rosto, mano. Isso aí, vamos continuar a pescaria, ver se a gente pega uma piapara aí. Está dando a hora delas, hein. É. Pessoal, encerrando aqui a pescaria aqui. Tomei um baile do seu Patrício que eu nunca vi nessa vida. Uns oito a zero. Não peguei nenhum para contar a história. Mas é isso aí. A pescaria foi boa. Teve bastante ação aí. A piracanjuba nós soltamos. E pegamos bastante piau de medida aqui, ó. Piau três pintas. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem oito piau aí dentro, aí, ó. O piau de medida, né, seu Patrício? Isso, meu filho. Ó, nós agradecemos ao povo aí, né, por esse momento aí que está nos ouvindo. E agradecemos a Deus em primeiro lugar, de Deus ter abençoado de nós termos vindo aqui, fazer o nosso advertimento, que é o advertimento que eu tenho, juntamente com o amigo aqui, né, o Ederson aí. E então, irmãos, eu agradeço a Deus por esses momentos, que é o advertimento que eu gosto. Vem assim, se perder o peixe grande, amém, né, igual nós pegamos essa piracanjuba aí de quatro quilos e pouco, né? Deu quase cinco quilos. Deu quase cinco quilos. Mas nós não ficamos tristes, não. Nós ficamos alegres da bichinha poder voltar embora novamente para o ambiente dela. Nós voltamos com aqueles ali, mas nós voltamos alegres, felizes e contentes de ter quase terminado a nossa pesca aqui, já aqui de saída. Bom saúde. Espero que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde e nos leve em paz novamente para o nosso lado. Amém? Obrigado, povo. Abraço. Amém. Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Curta, comente, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para ajudar esse canal. Um abraço a todos. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.